Pessoal, daqui até cá, senhoras e vizinho pessoal e desta vez, meus meninos, estamos aqui no grande Keydrop Vocês já sabem, o maior proporcionador aqui do canal, mas também que temos cada giveaway para vocês Que vocês até se apagam Bem, maltinha, 2 mil dólares é o que nós temos E vocês não se esqueçam, têm que usar o código BSEQUI Código BSEQUI, aham Código BSEQUI, para quê? 55 centavos grátis e 5% hoje só a depositar, maltas, já sabem que isto é o melhor site sempre Por isso, não me deixem a cabeça Temos 2 mil dólares, meus amigos, eu hoje não quero profit, eu hoje não quero nada Quer dizer, quer, quero, né? Mas o que vamos à procura é da nova skin para giveaway deste mês de Fevereiro, ok? giveaway de Dezembro foi a M4 Knight giveaway de Janeiro foi a M9 Gamma Doppler Factory New Ou seja, skins mesmo High Tier E vamos continuar assim, meus amigos Este mês, não sei o que é que vamos focar Mas vamos ver, temos 2 mil dólares Vamos começar aqui pela Vest E abrir aqui duas, que são 455 dólares Eu vou tentar sacar uma boa naifa para vocês, ok pessoal? Uma boa faquinha Começamos aqui com uma OGA, aqui a Baracep No valor de 190, ok, não compensou 329 dólares Jogo bem, mau estado Vamos abrir mais duas, a ver se pinta Mais duas, a ver se pinta Não vai pintar Temos ali uma Flip Knife Doppler Vocês gostavam de ter uma Flip Knife Doppler Mas é assim, eu tenho que dar uma skin ainda melhor E esta caixinha não está a pintar Gastámos tipo 800 dólares Vamos tentar fazer aqui uns upgrades Deixa-me lá abrir aqui uma faquinha Olha, esta faca era top M9 Bayonet, Marble Fader era top Mas não vem, não vem, não vem, não vem Não vem aqui, mas pode vir a colar Já sabes como é que é? Chama o topo Ora bem, ora bem Ora bem, onde é que ela está? Ela estava a custar... Quanto é que custava aquela? Uh, está aqui Malta, isto era uma boa knife M1 Bayonet Uh, se calhar até bem Era uma boa knife É uma knife a top, Zez É uma knife a top Deixa-me lá ver Deixa-me lá ver Vamos já tentar dar collect Ei, Steam Service Overload Ou seja, os servidores da Steam estão on the banks Altinha, vamos ter que esperar É assim Ei, princípio, o giveaway vai ser desta, ok? Mas vamos continuar a abrir Temos 1100 dólares Vamos tentar ainda buscar profit Por isso vamos tentar abrir aqui duas Dragon Lodge Se calhar Duas Dragon Lodge, bora lá Duas Lodgezinhas Mas esta é engraçada que é a Lormor Porque eu saquei uma Dragon Oh my god Quase, 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 quase Era bom Era bom demais Ok, 725 Também não compensou Olha, temos esta faca também Para vocês Também era fixa Olha E vem, e vem, e vem E vem, e vem Põe-lhe agora Agora eu tenho que decidir qual faca é que vos vou dar Agora eu tenho que decidir qual faca é que vos vou dar E se eu chegasse aqui assim E ainda Será que pinta? Será que pinta? E vai pintar E pintou Mas nós também precisámos de profit Agora é assim Também entre Talon e M9 Eu prefiro M9 Sinceramente Porque a Talon O punho da Talon É muito sem cor É muito pôr Por isso vamos vender esta Vamos vender esta Estamos com 1593 Mais a faca que é 600 Ou seja, estamos com profit Vamos ver se conseguimos sacar a faca Não vamos conseguir Porque os servidores da Steam estão na Pixota Por isso collecte E há servidores na Steam na Pixota Por isso eu vou deixar aqui a facinha Para depois sacar Galera até saca a faca no próximo vídeo Vamos ver Depende-me também da sorte Bem, abrindo caixas mais baratinhas 24 dólares Let's go 123 dólares 5 caixas Mano Esta às vezes pinta naifa Esta às vezes pinta naifa Mas não é o caso de agora Mas temos uma Dope Azimov Uma K-Pazimov Por isso temos profit 137 dólares Meus amigos já sabem Dá profit Abrimos outra vez Bota que tem E agora Foi horrível Horrível Agora perdemos o eco Às certeza 41 dólares Ok, ok, ok Gastamos 250 Praticamente Por isso vamos ter que recuperar 358 Será que pinta? Será que pinta? E vai pintar Está feito 358 profit Meu menino É assim que se faz Já sabem como é que é Seguir na próxima Vamos Mas é pintar ainda Ainda mais Vamos meter isto ao contrário E será que foi uma boa call? Foi uma ótima call Zez Meu Deus Incrível Incrível 700 Ok 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 Vamos vender Já podemos sacar M9 Duvido E não Ok Vamos ter mesmo que esperar Mas temos 2 mil dólares Que foi o preço O preço Não O dinheiro Começámos este vídeo E já temos uma skin Para giveaway O que é ótimo Por isso vamos aqui Às vision Vamos abrir 5 visions Meus amigos 150 e tal dólares Let's fucking go Let's come Opa E separava ali na naiva Nada muito má Muito má 139 dólares Ficámos a perder 20 dólares Vamos fazer aqui Mais um contratozinho Mas desta vez Vamos fazer um arriscado Vamos fazer um de 500 dólares Um de 27% Era lindo Mano Era lindo Se pintasse 27% Quase 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 Bem Bem Já abri aqui Estas caixinhas pequenas Já abri estas grandes Agora vamos abrir aqui 2 bullet shot A ver se pinta 800 dólares Bullet shot Às vezes Surpreende Mas é só às vezes Não é sempre E Talvez Com as luvas Profit Ok 8 dólares Profit Nada de extraordinário Mas são 8 dólares Profit Se voltarmos aqui Às caixinhas mais baratas Vamos abrir aqui Bubble 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 72 dólares 5 caixas Let's go Mano Esta aqui até É às vezes Também pinta faca Mas não é o caso Não é o caso 72 dólares 73 Ok Profit Profit Estamos com 1920 Vem Vamos à loucura Do ou tudo ou nada Por isso 3 lores Que a lora há bocado Não compensou Mas quando é muitas lores Quando sabe Muitas lores Normalmente compensa Lock fade Excelente O resto não sei E 1635 Ok Profit 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 Abrimos outra Vocês já sabem Quanto pintas É abrir até não pintar Mais 3 E temos aqui Boas skins Depende do estado Mas Quase que tínhamos Profit 1454 Phil Tess Muito mal Battlescar E Battlescar Temos muitas 1500 outra vez Vai É a última É a última Destas É a última É a última E temos ali Uma Butterfly Marble fade 1000 euros Na boa Na boa Aí está 1798 416 386 Excelente Meus amigos Excelente Eu vou tentar fazer Um upgrade aqui Com estas duas Mas não Um upgrade um bocadinho Mais safe Digamos assim Aqui para uma M4 Night Abaixo Xiquinha 65% Mano Aí perdi Ah 65% Camão Estamos no lucro Acho eu Ou não Ai não Agora se calhar não estamos Pois Gastei aquela 1700 dólares Não estamos com profit Vamos dar aquela call out Mesmo a última call Basicamente 3 lores E vou fazer um contrato Com o que sair aqui Nas 3 Malta E seja o que Deus quiser Já temos skin Puggy Boy É o que interessa Ok Poseidon e Files Serpent Depende dos estados 1444 Ok Não me convence Não me convence Não me convence Não me convence Por isso Mais 3 Ana lá Lore Come on Bom profit Caralho Um profit a lore mesmo E temos ali Uma M9 Lore Uma cara muito feia De uma crimson Não é Temos profits 1541 Oh mano Well won Battle scarred Não Não Eu Eu a sério Eu tudo ou nada Tum 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 3000 Não Começamos com 2000 Vamos até aos 2500 Dragonlord Factory New Zesh Em triangle mode Que isto vai andar à volta Reparem Perdi Perdi Que bom Que sorte do caralho Que eu tenho lá Eu bem disse Que hoje era só Skin Puggy Boy E é E agora apetece Uma rescala Mas não Não o vou fazer Ok Aqui sacamos Umas lubas Não Mesmo com a Toad Road Vamos tentar aqui Para 1500 Na loucura Na loucura Mesmo 7% Shows What the fuck What the fuck Por favor Oh mano E perdi Oh mano Eu desisto Eu desisto Man Desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto